Em 2050, posso ser um taxista de aeroporto, contando minha história a um garoto, falando de quando eu te conheci. Em 2050, eu vou ter algumas rugas no meu rosto e uma foto sua no meu bolso. E vou mostrar sorrindo pra esse moço e dizer assim... Olha aqui a minha velha, torce pra você achar uma dessas. Na vida isso é tudo que interessa. Minha melhor corrida foi pra ela. Olha aqui a minha velha, torce pra você achar uma dessas. Na vida isso é tudo que interessa. Minha melhor corrida foi pra ela. Olha aqui a minha velha. Olha aqui a命. Eu vou te ver com o seu joguinho. Amém.